Olha, o pessoal entra no BBB atrás do prêmio de um milhão e meio, né? Mas a Esloa, além de não ganhar, ainda saiu devendo, gente. Vamos ver. Olha só. Oi. Esta noite, Dona Eslovenha quebrou uma das caras da festa diante de todos vocês. Dona Eslovenha perde 200 estarecas e toda casa perde 100 cada um. Ela faz as mesmas caras, não. Mano, é porque até hoje eu sinto o peso, é sério. O povo ficou brincando, mas eu fico morrendo de vergonha. Já pagou? Não. E não fala isso, não. Fala música só isso. Então pode entrar aqui nosso amigo com a nota fiscal aqui do Valor. Valor da câmera, cadê? Por favor. E eu soube que é uma câmera cara da festa. É muito cara esse material. Tem várias câmeras aqui pra você quebrar. Mas o que você achou? Você achou que era um polidense? Você queria sensualizar com a câmera? Meu filho, primeiro, eu estava bêbada, né? Vamos falar a verdade ali. Então não precisa explicar mais nada. Então, e o pior, eu lembro, eu estava brincando, mas aí, tipo, quebrou a câmera quando eu saí. E aí eu esbarrei. Eu não vi. Quando o Níndia chegou, aí eu, meu Deus. Aí eu vi, quebrou a câmera. Mas eu nem liguei, eu estava dando pra ele. Ah, ah, ah. É uma câmera. Ai, no outro dia, eu dou na Eslovênia. Olha essa câmera aí. Nossa, as câmeras estão preocupadíssimas. Um milhão e meio. Vou nem chegar perto, tá doido? Tudo pode acontecer. Bom, vocês estão vendo que hoje tem umas coisas meio estranhas acontecendo aqui no programa, né? A decoração meio diferenciada. E a explicação vocês vão ver agora. Que isso? Já tem que saber. Dá tchauzinho agora, Diniz. Meu Deus do céu. Aquela da coma foi bizarra. Eu não lembrava disso, não. Claro, eu estava doendo. Eu acho que nem eu sei como é que eu fiz aquilo. Como é que você fez pra botar a perna de volta? Eu não sei. No lugar, depois que você tirou. Eu estava dormindo. Eu estava dormindo. Mas agora, no momento. Você é Eslovênia. É Eslovênia? O que você acha? Ai, não sei, gente. Deus me livre, está repreendida. Em nome de Jesus. Vem cá, como é que faz esse negócio da mão? Da cabeça? É assim, ó. Tá dando? Olha, tu consegue. Ou não? Não, não, não. Mas essa mão é por aqui? É, foi uma ideia. Eu acho que ela está de eslovista e não volta mais pra Eslovênia. Tá, eu não imaginava.